Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer a fiação nesse canivete, que não é um canivete tradicional A galera do Agnegócio conhece muito bem esse canivete, ele é uma marca muito tradicional e muito usada A uso é a tecnia, aquele abraço Pra fiação nesse canivete eu vou buscar os materiais mais acessíveis No caso eu utilizei essas lixas da água Essas lixas, com qualquer ferragista que vocês forem, é de fácil acesso, certo? Pessoal, vamos enviar esse vídeo aí para todos os seus amigos do Agnegócio Para todos os seus amigos que gostam de um canivete e que tem uma certa afiação A ordem das lixas que eu usei foram as seguintes 320, 400, 600, 1200 e 2000 Eu utilizei essa sequência de lixa pra esse canivete Que estava completamente cego, então eu fiz essa escolha de lixa Pessoal, estou não ao lugar tanto esse vídeo Vou gravar um outro vídeo explicando detalhadamente Sobre como escolher a granulometria correta na hora de afiar, certo? Então vamos lá Na base eu utilizei uma estrutura que é sólida, porém um pouco macia, certo? O que é isso? Eu utilizei essa estrutura de madeira, né? E eu coloquei uma tira de couro Essa tira de couro vocês podem substituir por um cinto velho, certo? O cinto velho eu acredito que todo mundo deve ter em casa No começo, o desbaste inicial eu usei é um lixa 320, certo? Como o canivete estava muito velho, ele precisava de um certo desbastezinho no fio dele Então eu vou trabalhando por toda a extensão da lana Bom, pra afiação ficar perfeita, existem alguns segredos, certo? Um dedo eu já falei, que está na escolha dos grãos correntes Para cada etapa da afiação Mas agora o principal segredo, certo? E isso eu vou deixar por último E isso eu vou falar mais no final do vídeo Turma, com o auxílio de um papel Vou verificando o corte, né? E assim eu vou substituindo a granulometria Vou trocando de lixo Uma dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte A afiação de uma lama, ela é basicamente o polimento do fio, certo? Então, pra vocês terem uma noção do que é a afiação de uma faca Vocês perceberam que já nos grãos 600, 1200 e agora nos 2000 A gente já tem uma finalização no polimento E o penipédia já está cortando bem melhor Após o uso do grão 2000 Eu vou utilizar esse couro No caso de vocês pode ser o cinto Para estar fazendo assentamento desse fio Olha como corta E o grande segredo é o seguinte, pessoal É sempre manter a angulação de fio Correta? E aproximadamente 15 graus Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Curta, compartilha Muito obrigado